Precisamos falar do Davis. É um jogador de futebol conhecido tanto por sua irreverência quanto por sua qualidade em campo. Muitas vezes, comparado ao menino maluquinho, por sua personalidade brincaiona e imprevisível. Davis adora fazer piadas e se envolver em situações inusitadas, seja em entrevista, comemorações ou até mesmo durante as partidas. Apesar dessas atitudes descontraídas, ele é extremamente delicado e eficiente no futebol. Com passagem de destaque por clubes como o Palmeiras, onde foi crucial em conquistas importantes, além de ser um jogador talentoso, Davis é visto como uma pessoa de bom coração, carismático e generoso, conquistando o respeito de companheiros e torcedores. Essa combinação única de diversão e competência faz dele uma figura querida no mundo do futebol. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Se nós conversamos agora, se nós passamos por aquela dificuldade de nove... Oh, maluco! Só um pouquinho. É, você é meu filho. Deixa eu entender minha esposa aqui rapidinho. Um, dois, três, quatro... Oi amor, tô aqui dando entrevista, falando de você. Tá bom? Hoje é marronzinho? Tá bom então, tô... Tá bom, tô saindo já amor, te amo, deixa eu acabar aqui. Te amo, beijo, tchau. Tudo bem, cara? Não, tá me esperando, como eu falei, né? Primeiramente Deus, claro, e depois minha mulher, esse telefone tocou, ela ligou, tem que atender na hora, senão... Dá uma de calçadinha, de calçadinha molhada. Jogo não relacionados, dentre eles, o goleiro Everton. O Davidson, eu acho que não aprende muito, viu? Ele tava fora do gramado, veio pra dentro. Já tava... Melhor continuar a jogada, aí depois ela só encostou, olha lá. Ai, meu Deus, que dor imensa. Já posicionado. O que vai fazer o Davidson, né? O Davidson tem sempre que... Tem sempre que surpreender. Parecia que ele tava autorizado, não tava autorizado, foi ali, deu uma voltinha. Davidson sendo o Davidson. Mateus. É um grande objetivo agora, pro final do segundo semestre, o Davidson pegou, a galera tirou uma onda. Ele vai lá e... Que figura. Ele vai lá e pede desculpa pro estádio inteiro pelo erro que ele cometeu. É muito figura aí, Cardinho. Vou te dar um papo reto, vou falar no sapatinho. Tá cantando aqui agora, é o MC Deirinho. Matei dole um papo reto, vou falar no sapatinho. Tá do meu lado esquerdo, meu parceiro é o Paulinho. Matei dole um papo reto, que eu sou é brasileiro. Tá do meu lado esquerdo, meu parceiro e o Rabelo. Matei dole um papo reto, que eu não gosto de tamanho. Tá do meu lado direito, meu parceiro o Lianco. Matei dole um papo reto, vem, que vem, que vem, que cano. Olha quem tá aqui, meu parceiro o Mariano. Matei dole um papo reto, eu não sou o Homem-Aranha. Tá do meu lado direito, meu parceiro o Arano. Matei dole um papo reto, vou falar no sapatinho. Valeu rapaziada, manda participação, eu sou o MC Deirinho. A virando o futsal, o campeonato brasileiro. Olha o pito, arrumou, perna direita, vai bater pro gol. Um balaço, toca no Davidson. E o Davidson tava adiantado, posição de impedimento. Deu uma atrapalhada legal aí, Tito, diz aí. Fica no cheirinho. Fica no cheirinho. Os caras ficam putos, mano. Os caras ficam putos, os caras ficam bravos. Não adianta. SPN, Esporte TV, Globo, SBT, TNT. Pode postar aí, pai, pode postar. Esquece. Rio de Janeiro não vai ter festa. Não vai ter festa. É a Força Jovem, é a Mancha Verde. Esquece. Esquece. Oh, mano, você que é o Davidson? Eu não, pô. Vou chamar ele. Davidson, chega aí. Qual que é o fundo de tela do seu celular? A gente usa assim e quando é o celular, faz assim. Quer ver? É assim. A minha esposa é o Cisinha. Quem que coloca pasta de dente na sua escova? Você faz? Minha esposa. Sério? Rio, na terra. Quem que eu dá primeiro? Põe. La Verde, Merse, Manipa! Tchau, Paná, vai pra porta! O time do Palmeiras, sim, Deino vai pra cima. Olha, eu vou falar o Deverson em todo o jogo contra o Palmeiras, vai ser uma festa. Diga! Então eu olhei pra ela lá em cima. Não que ela morreu, ela tá na arquibancada. Não lá em cima, na arquibancada. O primeiro, Luiz Paulo Pinheiro, quarto árbitro. Deverson fazendo graça. Que jogada é essa do Deverson? Sobrou pra ele, rolou, olha a virada! A bola é tirada pela defesa! Ele aprontou um carnaval, um carnaval! Dá uma chacoalhada no estádio, ajeitou de cabeça, lençolzinho pra cima do Bruno Alves. Tocou na saída do grande, o Fábio precisou rasgar no carrinho. Ele pilha, né? Ele pilha e a massa vai com ele. Deverson! E agora a torcida do Grêmio, claro, está o homenageando esse ano. Tá fazendo... Vou te dar um papo, tá? Você não vai lá, já sei não. Tá falando o Devinho, meu filho do Mataú. Já te dou, meu papo reto. Fala é o sapatinho. Quem tá lá, já trabalha o meu. O que que passou na sua cabeça quando o juiz te bateu lá e você caiu? Passou na minha cabeça só em ganhar um pouco de tempo pra ajudar meus companheiros a respirar um pouco, né? Talvez eu ficasse ali um pouco no chão, acho que ganharia uns minutinhos, alguns segundos, né? Claro que eu ganhei uns minutinhos, né? Um segundinho, ajudou meu time a dar a respirada, né? Abaixar a pressão, que a gente tava com a pressão da nada, né? O Flamengo tava em cima, mas graças a Deus eu fui ali. Não sabia que ele foi o juiz, pensava que fosse o Mateuzinho ou o Ilharão, né? Mas foi o juiz... E bateu forte, bateu forte pra cair. Forte, pô, tô com o tempo até hoje, parceiro. Cê põe a mão aqui, tô dolorido, mas vira que segue. Somos campeões, somos tri, fazer o quê? E quem torceu o Conta, secou, não adianta. Tchau, tchau, tchau. Pedindo desculpa pra torcida, depois de tentar fazer gol no Palmeiras. Deviso, além de ser reconhecido por sua personalidade irreverente, tem um lado humano muito marcante, que muitas vezes vem à tona em entrevistas emocionantes e em homenagem. Ele é alguém que valoriza profundamente suas raízes e não esconde suas emoções. Em várias ocasiões, Deviso já se emocionou ao falar sobre sua trajetória de vida, suas dificuldades e sua família, e o apoio dos torcedores. Um exemplo memorável foi uma conquista da Libertadores em 2021 com o Palmeiras, quando ele chorou ao lembrar da sua infância, humilde e de superação para chegar ao sucesso no futebol. Sempre grato, ele frequentemente homenageia seus familiares, especialmente sua mãe, e expressa como o apoio emocional deles foi fundamental para seu crescimento pessoal e profissional. Esse lado sincero e emotivo de Deviso, que demonstra sua gratidão e humildade, cativa muitos e se torna ainda mais especial para os fãs. Em nome do Senhor, Espírito Santo de Deus, faça presente na vida dele, de toda a criança que estava aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu está aqui presente neste lugar, Senhor, neste momento, Pai. Te agradeço pela Tua presença, Pai. Aonde muitos não acreditam, Pai, o Senhor acredita, Pai. Então, Senhor, que o sonho dessas crianças, Pai, seja se torne realidade, Pai. Em nome do Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui orando pelo Teu Céu, Senhor. Teus filhos, Pai, Teus anjos, Pai. Obrigado por essa presença, Espírito Santo de Deus. É que eu te peço e te agradeço, porque o Senhor é aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Eu sei que a propósito de Deus, a gente tinha combinado de se batizar junto, eu e ela. E ontem o pai dela passou a minha esposa e falou que eles vão dar tudo no meu batismo, né? Para poder fazer a parte dela, eu tenho certeza que ela está em um bom lugar. Ela está no céu, é uma estrelinha. E hoje eu dedico esse gol para ela, porque a minha esposa pediu. É difícil segurar a lágrima, porque eu não desejo isso para ninguém, cara. Eu nunca imaginei na minha vida estar passando por isso. Antes de ela partir, eu fui no hospital, me despedi dela. E ver ela entubada, ver ela passando por esse processo é uma coisa que arranca o coração, mano. Arranca o coração, porque jovem, nova, tudo pela frente. Mas essa lágrima aqui, Deus sabe que não é chateado com Ele, porque eu sei que Ele também precisa dela lá em cima. E eu tenho certeza que ela está melhor lá do que aqui. E que Deus possa abraçar ela, cuidar dela lá em cima. Que nós aqui debaixo, eu vou fazer tudo o que ela sonha em fazer. Vou me batizar por ela também, porque eu tenho certeza que ela está feliz. Dedicar ela a Monique, Deus te abençoe, te ilumine, estrelinha. Espero que você possa estar ouvindo isso. Que Deus possa ter piedade da sua alma, para que Ele possa guardar você e toda a sua família. É isso que eu peço para você e peço para Deus. Que Ele capacite, que Ele te guarde, te abrace. Que todos nós aqui embaixo estamos abraçando juntos. Por você. Parabéns, cara. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Rogério, é isso. Eu vou chutar. Vai. 19. 19 é coisa dessa. Eu já cheguei a 21 já. Momento raro aqui, ó. Deverson fez o segundo gol do Cuiabá. Vitória sobre o Internacional. Mesmo assim, os torcedores do Inter pedindo para tirar foto com Deverson. Momento raro aí no futebol. Muito legal também, reconhecimento. É bem de Cuiabá aqui, Leves. É bem legal mesmo. Deverson, a gente de Cuiabá aqui. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom, Tchê. Vamos, Deverson. Deverson, já aconteceu isso antes, Deverson? Ah, muito feliz, né, o carinho da torcida colorado. É, o futebol é esse, o bonito é esse. Os torcedores, adversários, reconhecer. Isso que é bonito, a gente tem a humildade, né, de reconhecer o trabalho de outra pessoa. Se a gente tivesse ganho, eu ia aplaudir porque jogaram muito. É, equipe de muita qualidade, um ganho de treinador. Espero que no próximo jogo a gente possa ganhar também. E vocês só se terem contra. Vamos, bora. Legal. E aí as lágrimas de Deverson no banco de reservas. O Fragoso, me ajuda a entender. E passe, por favor, para o nosso telespectador, para que a gente entenda melhor essas lágrimas do Deverson aí no banco de reservas, o Fragoso. Emocionado demais o Deverson, também porque sabe que o seu contrato está se encerrando. E por isso, é uma despedida. A última chance de levantar mais uma taça com o Palmeiras. Disposto já. Olha o Devin. Chorando. O time do Palmeiras, o Deverson chora, o contrato está acabando. Jogador com uma identificação absurda com o Palmeiras. Foi as lágrimas já no início da partida, Thiago. O leite condensado chegou, hein? Importante frisar que eu vi que o Veiga já comeu também uma traquina de morango com leite condensado. Hoje pode, hoje é nutricionista desse. Hoje desce igual beleza. Para elogiar esse time focado, determinado, e que hoje empatou o jogo sim, mas um campeão de fato e de direito por aquilo que produziu durante o Campeonato Brasileiro. Dori, uma história bonita, né? Que o Deverson tem com o time do Palmeiras. Fez gol decisivo de Tarça Libertadores da América. Vai até o time do Palmeiras, está sendo ovacionado. Olha o Devinho. Olha o Devinho, cara. Chorando copiosamente. Que imagem, cara. A emoção do artilheiro do time, do jogador mais importante. O Deverson tem 15 gols na temporada. Chorando demais aí o Deverson. A influência faleceu, né? Tirou a própria vida, né? O Amendo, pô, seguia sempre ele no Instagram. A gente falou, ele fez uma live esses últimos dias aí. Eu falei com ele, ele me respondeu. Infelizmente, essa depressão é algo que não é pra brincadeira. Acho que as pessoas às vezes julgam muito. As pessoas apontam muito o dedo. Em vez de abraçar, em vez de mandar uma mensagem. Em vez de mandar uma mensagem de carinho, de apoio. E às vezes as pessoas estão sorrindo por fora, mas por dentro estão chorando. Então as pessoas às vezes chegam no Instagram, julgam, mandam mensagens, xingam. Então as pessoas não sabem as vezes o que estão passando, entendeu? Por isso em vez de apontar o dedo e tacar a pele, acho que tu tem que abraçar mais. Então a minha lágrima foi por isso, né? Como eu falei no meu Instagram, a gente não era muito chegado. Mas eu mandava uma mensagem pra ele, mandava uma mensagem pra mim. A gente sempre trocava carinhos. Eu seguia ele. É um cara que sempre trouxe alegria pra todo mundo. Infelizmente, aconteceu isso. Fico muito triste por isso. Então essa vitória eu dedico pra ele. Por isso que eu te chamava, meu velho, na minha sala. Por isso que eu me aproximava de você. Por isso que eu te chamava pra gente jogar a vez em mim. Essa aproximação e o que sua mãe me falou, seu pai. Incluído que você não tinha amigos. Rejeitado, desconhecido. E quem se aproximou de você foi a pessoa que você menos esperava. Isso trouxe uma transformação pra tua vida. E você chega hoje e não quero te homenagear. Mas quero trazer a sua memória e o que te trouxe esperança até hoje. Eu entendi porque seu homem falou, Deus foi meu menininho pequeno, grande. Ela sempre foi grande, mas pequena. Com a risada de atenção. Talvez no processo que venceu dentro do grupo. Fiz a parte do irmão, fiz a parte do pai. Mas a parte que você mais precisou foi da mãe. Não fui só seu companheiro no campo. Fui teu irmão, fui teu pai, fui tua mãe. Venho aqui te dar um abraço. Parabenizar, falar pra você que tô muito feliz e orgulhoso que você não. Mas o Deivinho, quando a torcida tem essa cobrança excessiva, quando a imprensa tem essa cobrança excessiva, ela te dá mais força ou ela realmente só acaba te jogando pra baixo? A mim me dá mais força, mas eu tenho família. E aí você sofre por essas pessoas? Eu a minha mãe, tem meu pai. Uma outra vez eu fui pro hospital, polícia, tá ligado? Minha mãe me ligava todo dia chorando, tá ligado? Fala, filho, tô falando de você, filho. Tão te prelegiando aqui, filho. Tão falando de você. Você não é isso, tá ligado? Porque você, eu tava na barriga nove meses, tudo. Minha mãe me dá mais sofrer, foi fazer eu sofrer, tá ligado? Minha mãe toda demanda, volta, falando comigo. Tão falando de você. Você me soa, isso aqui. Mas fica em paz. Quem tem que me julgar, não me julga. O mesmo é o falho, é Deus. Você faz com o meu pai, com as pessoas falam. O que é que faz? Você sabe o que vai passar? Só não faz. E passou tudo. Eu mostrei para as pessoas fazendo o mal que elas apresentaram pra mim. Mostrei para as pessoas fazendo com o bem, para demonstrar para elas que elas falam, mas eu ganho também, tá ligado? Só quem sabe dessa lágrima aqui, e passou comigo, vai entender por todo o jogo. O banco de reservas do Cuiabá quase entrou em campo, o banco de reservas inteiro. O auxiliar Diego Favarim veio até aqui na... Devisão, cara sensacional, e sua personalidade carismática. Sua trajetória é marcada por um aumento de superações e emoção, conquistando torcedores com seu estilo irreverente de dedicação. Agora, ao se juntar ao Atlético Mineiro, muitos fãs desejam que ele tenha muito sucesso e continue a brilhar, trazendo alegria e conquistar o novo clube. Sua energia é contagiante, e a paixão pelo futebol certamente farão dele uma peça importante na equipe. Muito boa sorte, Devis, e nunca deixe de ser esse cara sensacional que você é.